Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, professor. Gente, pra mim já deu essa conversa. Tira uma postila, né? Não tá dando. Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Não, não vou pra hospital, meu trota. O porno voltou a ter os mesmos ganhos do passado. Graças às plataformas digitais. Então, o diretor, ele pode colocar um pouco mais de... de qualidade no filme, porque ele já vai ter um ganho da plataforma digital dele. E aí ele vai ter um dinheiro a mais pra pagar ali, pra produzir. Se ele quer aquela cena, tipo, pá, pra impactar. Se ele quer uma cena, ele pode, ele escolhe. Quero uma cena mais caseirinha, quero uma cena mais, pá, bem produzida. Ou quero uma cena só pra conteúdo do meu site, vamos dizer assim. Depende. Só que isso enriqueceu, porque todo mundo agora já tem como render mais. e fazer, e pagar um pouquinho melhor, assim, né? Porque as plataformas digitais somaram. E o público gosta mais do quê? Tipo, caseiro? Ou uma produção com luz, tipo, muito... Técnica. Feito, pá. A câmera que filma é só uma câmera, não só uma equipe grande, não. É o ator, a atriz e o diretor. Aí, aquilo ali, se o diretor tem uma técnica muito boa pra filmar e tal... Geralmente os diretores são bem antigos, então eles têm essa técnica. Aí, ele faz o filme de uma forma que rende pra ele e a cena fica perfeita. Então, o que que precisa pra tá top ali? É ele ter uma qualidade boa na câmera e os atores estarem aptos à cena. E aí, vai ficar perfeito. E as plataformas, às vezes, como as pessoas não têm experiência da galera que já faz filmes há um tempo, se perdem um pouco por uma questão de luz. Aí, vamos dizer que eu... Você que é meu fã. Aí, poxa, eu vi o filme da Elisa na produtora e vi o filme da Elisa na plataforma. Qual que foi mais legal, caseirão ou profissional? No meu caso, como eu faço o profissional e o caseiro bem real, os dois ficam bons, porque agrada ao público que já me curte. Agora, tem uma galera que, às vezes, se perde um pouquinho, porque ele não é do meio e aí ele produz com uma qualidade não legal de câmera. Ele faz muito tempo e não precisa de muito tempo. Ele não sabe os ângulos melhores, aí fica aquela coisa meio maçante ali, porque ele não sabe. Ele quer muito tempo numa posição e não precisa. E aí, essa experiência, essa falta de experiência, pode ser um caseiro que a galera curte, que o pessoal gosta dos caseiros, mas, no final, acaba que o cara que está vendo assim, ele não consegue ver bem visualizado. E ele vê, de repente, que não está... O caseiro, vamos dizer assim, ou a plataforma digital, o que quer que seja, tem que ter uma técnica sempre, gente. Então, se você puder fazer um caseiro com qualidade, é o mais visto. Se você puder fazer, numa produtora, uma história real, tipo, a menina está curtindo de verdade, e ser uma coisa que poderia acontecer no seu dia a dia, também é uma coisa que a galera curte. Então, tudo precisa, no final das contas, não é só um caseiro ali da sua casa, é uma qualidade. Aí, juntou e o final foi bem real, aí a galera vai curtir. Então, o caseiro, bem produzido, é o top e o mais procurado por todos.